Então joga a tcheca, pros menor do corre, joga a tcheca Mentirosa, ei colheri daquele bico que mentiu pra tropa Falando que ainda era virgem, mas eu passei por ali, sei o histórico da safada Eu passei por ali, sei o histórico dessa safada Que virgem que nada, que virgem que nada Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Que virgem que nada, que virgem que nada Eu sou cano na tcheca, tcheca, tcheca dela Ela falando não para, que virgem que nada Que virgem que nada, que virgem que nada A PH da serra comeu e ainda esporro na cara É o Brian que comeu e ainda esporro na cara Que virgem que nada, que virgem que nada Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Mentirosa, ei colheri daquele bico que mentiu pra tropa Falando que ainda era virgem, mas eu passei por ali, sei o histórico da safada Eu passei por ali, sei o histórico dessa safada Que virgem que nada, que virgem que nada Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Que virgem que nada, que virgem que nada Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Que virgem que nada, que virgem que nada A PH da serra comeu e ainda esporro na cara É o Brian que comeu e ainda esporro na cara Que virgem que nada, que virgem que nada Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Eu sou cano na tcheca dela, ela falando não para Se tu passar devagar Tu toma essa radada na chota, tu passa devagar Tu toma, toma, toma E tu passa devagar, tu toma essa radada R&D que vai mandar Para toda loirinha gostosa, é o Brian que vai mandar Para toda morena gostosa, muito praja devagar Tu toma essa radada na chota, tu passa devagar Tu toma, toma, toma Toma, toma, toma a safazinha Toma essa radada na chota